Boa tarde, galera! Você que tá ligadinho no Portal Litoral Norte, dá uma olhada aqui. Praia da Maranduba, que é isso! Final da tarde, agora o clima mudou. 30 graus, praia tava lotada e muita gente correndo, galera. Todo mundo aí, ó, veio para o quiosque, pessoal jogando, brincando, mas a galera viu o tempo fechando e correu. Pra quem tá vendo ali, uma escuna chegando debaixo de chuva, uma escuna do pirata. Será que dá pra ver ali, ó? Eita, que coisa, hein, galera? Que que é isso? Que surpresa! Pessoal que tá curtindo o feriadão aqui, e eu tô aqui, ó, debaixo desse telhado aqui, ó, só também me protegendo, tô me protegendo dessa chuva. E aqui, ó, bombeiro na Praia da Maranduba, pra quem não conhece. A Praia da Maranduba, galera, é uma praia extensa que se une com a Praia do Sapê e com a Praia da Lagoinha. E dá uma olhada, ó, o mar tá agora vazio, 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 vazio. Você tá ligadinho com a gente? Se você quer não perder nenhum conteúdo e ter informações, ó lá, tem criança correndo pra brincar, ó. Que não aconselha quando tem raio, né, galera? Tá tendo raio agora, não é aconselhado não, hein? Tem família na água, é, ó lá, o parque, a escuna do Pirata tá logo ali, ó. A escuna do Pirata, deixa eu dar um zoom pra galera ver, chegando debaixo de chuva. Imagina quem tá lá dentro fazendo passeio agora. Com esse temporal, mas é um temporal mesmo. É, você que tá ligadinho conosco e não quer perder nenhum conteúdo, é somente você se inscrever e, se possível, você fazer o quê? Dá um joinha, galera, pra contribuir com o nosso canal. Tenho certeza que vai ajudar você cada vez mais a vir para o Batuba com informações valiosas. Trazendo esse conteúdo no dia 3 de novembro, galera. Quem pegou aí o feriadão, dá uma olhada só. Que que é isso? Surpresa final de tarde. Mas, ó, pra quem acompanhou alguns canais aí dos nossos parceiros de youtuber, trouxe conteúdos de manhã, não deu pra gente vir gravar. Nós távamos trabalhando, pra quem sabe, nós temos um projeto que é o www.portaulitoralnorte.com.br aonde trazemos aí a oportunidade de você colocar a sua empresa em destaque. E trouxemos agora no final da tarde essa surpresa de chuva, galera. Chuva demais. Então, você que tá ligadinho conosco, conte sempre conosco pra trazer informações pra você de hospedagem, dicas, passeio e promoções, galera. E vagas de emprego também aqui no Litoral Norte. Aqui pertinho da Maranduba, existe um supermercado chamado Litoral Norte que está contratando, galera, diversas vagas. Você que tá ligado conosco, aqui local, já corre pra lá, deixa o seu currículo que vale muito a pena. E eu estou deixando aqui essa informação, 30 graus ainda, mesmo com essa chuva, o clima quente. E tenho certeza que amanhã não vai ser diferente. Um forte abraço, Deus abençoe e até mais, galera. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.